Olá gente, beleza? Todos estamos aqui, ó, no bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês algumas ruas. Quem tem um caminhão aqui atrás de mim, fazendo zoada aqui, eu não tô gostando muito não, vô. Tô doido pra deixar ele pra trás, mas não consigo. Nem ele passa e nem eu vou. Bairro Brasil, galera, aqui, ó. É, galera, estamos aqui fazendo um trotezinho, passeando, na verdade, né? Estamos passeando de ciclismo aqui, não estamos caracterizados de ciclista, mas estamos aqui, nativa, nativa, no bairro Brasil. É, galera, passa logo, meu irmão. Arrocha! O caminhão fica prendendo a minha... Fica prendendo a minha passagem, nem pede espaço e nem nada. É, galera, estamos aqui no final da avenida Frei Benjamim. Uma avenida muito grande, Frei Benjamim, no bairro Brasil. Estamos chegando ao final dessa gravação, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, na retaguarda. E, ó... É, é isso aí, galera. Vamos acessar o canal, beleza? Acenar, acessar, curtir, compartilhar e se inscrever aí. Se inscreva aí, galera. Se inscreva, beleza? Beleza? Agora vou pegar a ciclovia. Isso aí, galera. Agora estou na minha mão, ó. Estou na minha mão. Estou no meu direito aqui, na minha ciclovia. Bairro Brasil ainda. Estamos em outra avenida aqui. Não sei o nome, precisadamente. Mas estamos aqui na Seasa. Vou mostrar aqui pra vocês a Seasa do bairro Brasil, ó. A Seasa aí, ó. É isso aí, galera. Estamos na internet, no YouTube, no Facebook e no Kauai. A Seasa aí do... Lá no Brasil aí, ó. Vamos lá no centro. Nós vamos lá agora ver se a gente consegue... Adquirir um material pra bicicleta aqui que está precisando. E também um suprimento, beleza? Valeu a todos, galera. Até a próxima. Até o próximo vídeo.